Há oito meses do fim da presidência de Raul Castro, o Parlamento Cubano aprovou um pacote de reformas que se estendem até 2030 e que têm como objetivo responder à crise no país. Entre as novas medidas está uma que permita a legalização das pequenas e médias empresas privadas, mas com restrições. Ainda há-se um avanço para o país, que sob a governação do irmão de Fidel Castro se abriu também aos exteriores. O novo líder cubano deverá ser eleito em fevereiro de 2018. Entre os candidatos está o vice-presidente do país, Miguel Díaz Canel.